Pelo menos 19 pessoas morreram no desabamento de um prédio na noite de domingo na capital do Líbano, Beirute. O imóvel antigo tinha cerca de 50 moradores. 16 deles ainda podem estar debaixo dos escombros. O prédio desabou. Dizem que tinha 50 ou 60 anos. Era um edifício de uns 5 andares com um apartamento cada, provavelmente com pessoas dentro. O dono do prédio foi detido para interrogatório. As causas do acidente estão sendo investigadas.